Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks BRB. Esse cartão ainda, em 2023, acabando na verdade, né? Ainda vale a pena com tantos problemas que a gente vem observando acontecer na internet, nos posts. Ainda vale a pena ter esse cartão BRB Visa Infinity Ducks? É sobre esse assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. Na verdade, eu sou o primeiro cliente da agência de São Paulo, 023, a conseguir o cartão Ducks, juntamente com o nosso membro Daniel, na época. E há três anos que nós estamos divulgando o Visa Infinity Ducks, desde o lançamento, do pré-lançamento que eu estive lá em Brasília, na agência Milênio Capital, onde foi mostrado para nós o esboço do lançamento do cartão. Ele estava no esqueleto ainda, quando o Ducks estava nascendo. E aí, quando foi lá em fevereiro, o Ducks foi lançado para um grupo de pessoas mais exclusivas, deputados, senadores, governadores, lá de Brasília. Então, houve aquela festa do lançamento desse cartão Supremo, do banco BRB, e nasce ali, então, aquela euforia para o alta renda. No entanto, quando eu abri a conta no BRB, vocês já sabem toda a história, então nós temos mais de 25 vídeos do BRB no canal. Eu sugiro vocês assistirem esses vídeos em nossa playlist BRB, onde você vai ver toda a trajetória, a minha história com o BRB, e como que você pode traçar os seus objetivos para também chegar ao cartão Visa Infinity Ducks. Porque eu comecei com o cartão internacional, Gold, Platinum, Black, Infinity e Ducks. Ou seja, eu passei por todos os cartões do banco BRB. Quando o Ducks, então, chegou para mim, em meados de maio para junho, o cartão, ele chegou apenas, essa versão, o cartão apenas no formato metal, dentro de uma caixinha que vocês estão vendo que o Danilo está postando, buscando no nosso acervo de vídeos, esse cartão. Então, ele chegou daquele jeito que vocês viram. Logicamente, que talvez para agradar o cliente e tal, o gerente, na época, ele fez estrategicamente que o cartão fosse enviado para a agência. Para poder entregar nas minhas mãos o cartão. Porque era uma novidade, eu era o primeiro cliente da agência a conseguir o cartão Visa Infinity Ducks. E eu fui até a agência e lá foi me entregue uma caneta de presente do BRB, essa caneta que vocês estão vendo aqui junto, de presente. Foi me dado como cliente especial da agência. Também um cartão na caixinha de metal. E naquela ocasião, eu saí eufórico da agência, feliz da vida, por ter conseguido esse cartão. E também, na hora, já fui testar ele em uma cafeteria e paguei lá um cafezinho na época, do lado ali, Cacau Show. Tive um café de Cacau Show com ele, porque realmente trazia o luxo de ter um cartão de crédito em metal. E depois a gente foi observando os benefícios que o cartão tinha. E aí sim nós conseguimos aperfeiçoar que o BRB emitisse o Priority Pass. Porque estava no site que o cartão vinha com o Priority Pass, mas ninguém tinha esse cartão. E depois de uma grande força do canal com o BRB, foi emitido o Priority Pass. Nós ligamos para a Visa, a Visa não sabia de nada. Então, assim, foi uma... os canais que nós tivemos de força, nós fomos atrás para poder ajudar que o BRB, então, implantasse o Priority Pass, uma vez que estava no site, essa informação. Pois bem, o BRB lançou o cartão na época com aquela pontuação de 5 pontos no primeiro ano, né? E 4 pontos nos demais anos. E depois ele viu como foi realmente um cartão maravilhoso, e eles aumentaram a pontuação do cartão, ficando, então, 7 pontos internacional e 5 pontos nacional definitivo, tá certo? Também pedimos ao BRB que fosse dado aí a possibilidade de ter os cartões adicionais gratuitos, e o BRB, então, liberou 4 cartões adicionais grátis, porém apenas para os novos clientes. Então, resumindo o 2023 para vocês, do BRB e os outros anos, rapidamente para vocês, agora vamos ver os benefícios, se ainda vale a pena manter o cartão Dux. Bem, para contratar o cartão hoje, é necessário ter um limite mínimo de 50 mil reais pré-aprovado no Dux, e uma renda a partir de 20 mil reais no segmento alta renda para conseguir o cartão. Então, 20 mil é o mínimo da renda, 50 mil é o limite mínimo para aprovar o cartão. No entanto, existem outras regras que é feita avaliação, como risco de crédito, avaliação de crédito, endividamento, a base do Banco Central, do Serasa, além do relacionamento através da reciprocidade com o banco, tá certo? O cartão pontua 5 pontos a cada dólar gasto nacional, 7 pontos internacional, os pontos nunca expiram, e são transferidos para o programa Curta Aí do BRB. No Curta Aí você pode transferir para Latam, Azul, Smiles e também agora a TAP, mais Gol, onde você também pode fazer a emissão de um por um. Então, em todos esses parceiros, a emissão é um por um, tá certo? Quando você contrata o Dux, é o primeiro cartão, você está contratando ele, você vai ganhar 10 mil pontos de entrada, 10 mil pontos bônus na contratação do Visa Infinity Dux, após o pagamento da fatura. E caso você compre no shopping, na plataforma curta aí, você pode ganhar, então, 3 pontos a cada real gasto, mais 5 pontos a cada dólar gasto. Você pode contratar 4 cartões adicionais sem anuidade nenhuma. No primeiro ano, o Dux também vem isento da anuidade, tá certo? No segundo ano, você pode isentar anuidade por gastos mensais. Se você gastar entre 15 mil a 19.999,99, você isenta 75% anuidade do cartão. Mas, se você gastar entre 20 mil reais ou mais, você isenta 100% anuidade do cartão. O BRB Visa Infinity Dux é o único cartão do Brasil onde o cliente consegue 75% de desconto gastando ou 100%. O normal dos bancos é 50% ou 100%. O BRB Visa Infinity Dux é 75% ou 100%. Então, acaba sendo melhor. Melhor também porque ele te dá um ano grátis para você degustar o cartão e também a possibilidade de você isentar com 15 mil ou com 20 mil, 100%. Tá certo? 4 adicionais inteiramente grátis para você é outro benefício do cartão. A pontuação de 10 mil pontos de entrada também é um benefício do cartão na chegada. 5 pontos é a maior pontuação de um cartão e 7 pontos também para qualquer compra. O BRB Visa Infinity Dux não distingue serviços para ganhar os pontos de 7. Se você comprar na padaria, na farmácia, no açougue fora do Brasil, é 7 pontos por dólar gasto. Os concorrentes, eles colocam regras de gastos fora do Brasil. Locação de veículo, agência de viagem, farmácia e coisas afins. O Dux é qualquer compra em qualquer lugar. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular. Os adicionais, 4 e também acesso ilimitado para convidados, limitado a 3, por visita. Acesso ilimitado à sala VIP do Visa Airport Company, o Dragon Pass. Titular, os 4 adicionais e também 3 convidados por visita ilimitados. Já no Priority Pass, não existe nada que fala que não está sendo emitido. Não existe nenhuma cláusula que nós recebemos que fale isso. No site também não fala nada disso. Fomos atrás de gerentes que são regionais e gerentes gerais, onde foi nos passados que não tem mudança alguma referente à emissão do Priority Pass para os 4 cartões adicionais grátis. Uma porque no site fala Priority Pass, Lounge Key e Dragon Pass. Então, aqui nós estamos concluindo que o Priority Pass também para o titular, adicionais e convidados, 3 ilimitados por visita. Então, titular, adicionais e 3 convidados por visita no Dragon Pass, Lounge Key e Priority Pass. Acesso ilimitado à sala VIP BRB Co-Work com Goiás, Santos Dumont e agora em Goiânia, que vai inaugurar também a próxima em Goiânia. E em Brasília, VIP Club BRB também, você pode acessar ilimitado com convidados também. Bem, é um cartão que você observa que para viagens é bem robusto. Para viagens é um cartão poderosíssimo e nós nunca tivemos no Brasil um cartão que desse ilimitado os 3 programas juntos, mais salas próprias. Então, é o primeiro cartão do Brasil, onde ele habilita para o cliente e para os seus adicionais e também convidados. Acesso em salas próprias e salas ilimitadas dos 3 parceiros, Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. A pontuação de 5 pontos e 7 pontos também é outro ponto interessante do cartão. O luxo de ter um cartão de metal também é outro ponto principal do cartão. O cartão tem um concierge exclusivo também, 24 horas para você ligar através desse telefone. DDD 11, 4949, 3415. Você pode falar no concierge à vontade, 24 horas por dia. Depois, o cartão tem parcerias com várias empresas, várias lojas com 10%, 15%. Hotéis.com com 10% que você pode comprar na plataforma do BRB Ducks exclusivo, tá bom? Anuidade do cartão, R$1.500 em 12 parcelas, caso você não consiga atingir a meta aí de R$15.000 a R$19.999 para isentar 75% ou R$20.000 ou mais para isentar 100%. Então, caso você gaste entre R$15.000 a R$19.999,99, terá o 75%. Você vai pagar só essa diferença da anuidade, caso você não gaste o 100%, tá? Mas, de qualquer forma, o primeiro ano é grátis, o segundo ano pode isentar das duas formas que eu expliquei, com 75% ou com 100%. Gente, vale a pena o BRB Ducks Visa Infinity? Spread é 4%, o dólar é comercial, então acaba tendo aí uma vantagem sobre os demais bancos. Os seus principais concorrentes seriam a Eterno do Bradesco, Visa Infinity A Eterno, que tem acesso ao lounge aqui, Dragon Pass, e 4 pontos por dólar gasto nacional e internacional, os pontos no Crispino, adicionais 6, e também as salas Bradesco lounge, né? Então, o Visa Infinity do Bradesco acaba perdendo com os benefícios contra o Ducks e também o spread de 5,5% contra 4% do BRB também acaba tendo vantagem o Ducks, tá? Sobre o seu outro concorrente, que é o Autos do BB, a pontuação fixa é 2,5%, ele está promocional 4 pontos, ilimitado a salário do lounge aqui e Dragon Pass, 4 pontos nesse momento, mas é normal 2,5%, e também a anuidade isenta a partir de 25 mil reais. O Aeterno não isenta anuidade por gastos, então você observa que o Ducks também tem mais vantagem. Contra o Mastercard Black D1, ele tem acesso ilimitado ao lounge aqui apenas e as salas Mastercard Black e a The Club by Mastercard Black, titular adicionais e 12 convidados para o cliente personal IT e para o private 20 convidados. Então, ele tem apenas um benefício de sala VIP, que seria o lounge aqui contra 3, mais salas próprias do BRB, então o BRB acaba sendo melhor. Quando você fala de Centurion do Santander, ele também, apenas a sala Centurion, Delta e parceiras, além de Priority Pass, pontuação em média 3,8, então é bem inferior ao Ducks. Anuidade 10 mil reais, né? Anuidade do D1, 4 mil reais, anuidade do Autos, 1.420, 1.860, o Aeterno. O Centurion do Bradesco, 25 mil reais, porém ele carrega vários benefícios de luxo para o cliente de altíssima renda e também acesso ilimitado às salas do Priority Pass, do Bradesco Lounge, Centurion Lounge e também apenas de benefício de sala VIP, apenas o Priority Pass e as salas parceiras, né? Então você observa que o Centurion do Bradesco pontua 5 pontos por dólar gasto nacional e 7 pontos internacional, porém limitado a algumas exigências. Somente agências, companhia aérea e algumas lojas que são limitadas aos 7 pontos, o demais se torna 5 pontos por dólar gasto. Também o Ducks ganharia nesse quesito. Então, dos principais cartões que teria a condição de bater o Ducks, ele perde ainda em 2023 para o cartão supremo do Banco de Brasília, o BRB Visa Infinity Ducks. Então, fechando 2023, até a data da gravação desse vídeo, não temos nenhuma informação a mais que poderia trazer um risco para o Ducks neste momento, a não ser o cartão do BTG que também não foi divulgado, mas se for anunciado é somente o Lounge aqui. E o cartão do C6 Bank Grafene, que se vier com esse nome, também seria o Lounge aqui ilimitado e nada mais que isso, com pontuação de 5 pontos, perderia também para o Ducks. Portanto, o Ducks, pelo terceiro ano consecutivo, se torna o maior cartão do Brasil e um dos maiores do mundo nas mãos do Banco de Brasília. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Edilson, Osanic, um grande abraço. Marcelo Cassini, um grande abraço. Professor Mezei, um grande abraço. Leonardo Vidal, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto